Mostra aí, Luísa, o lanche da Barbie. Que nota você vai dar? Eu não vou comer, não? É, a Luísa não gosta porque ela não gosta de maionese. Quem vai comer vai ser eu, então eu vou provar. Que jeito que é? Tem recheio rosa? Tem? Tem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Dá pra ver? Ó, deixa eu tirar pra você ver. Deixa eu mostrar. Ó, não tem muito. Ó, vou tirar pra você ver. E aí, pessoal? Vocês já comeram? Comenta aí. A gente vai assistir o filme agora. A gente aproveitando e passando pra experimentar o lanche. Eu vou experimentar e vou ver. Vou dar a nota pra vocês. Então, bora lá, gente, experimentar o lanche da Barbie, do Burger King. Gostou? Gostou? Hum. Ai, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.